Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser no provador lá das lojas C&A Gente, eu vou montar vários looks com várias tendências A calça pantacu, macacão, macaquinho Eu vou procurar todas essas tendências aí, gente E vou montar uns looks bem bacana pra vocês Então eu espero que vocês gostem Deixa aí seu joinha, se inscreve no canal E bora correndo lá pro provador? Música 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 Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não deixa de se inscrever no canal Deixar aquele joinha Falar qual a peça que vocês mais gostaram que tá na moda E que vocês usam aí Então um beijo e até o próximo vídeo Tchau Música Música Música